Aquele jeitão mano, ai mano jó, ai mano free five, ai mano raro, radical, aquele jeitão mano, falei pra ela esquecer sentimento Ela quer ibope é Abraão, ela quer ibope é grafite, ela quer ibope é maquete, ela quer ibope, ela quer ibope é BR, vou divulgar mané Ela quer ibope que é traficante, que é homem menor que tem pote, se tu é ignorante M im nu já deixa forte, ela quer fuder é tenor dia de sorte, ela quer gerente da boca ela quer O homenor que tem groca, ela quer ibope, ela é troficante, que é homem menor que tem pote, se tu é ignorante M im nu já deixa forte, ela quer fuder é tenor dia de sorte, ela quer o gerente da boca ela quer O México tem grau que ela quer, o gerente da boca ela quer O México tem grau que ela quer, e bola tem tudo malzinho Ela quer e bota, e moel, ela quer e bota, e miojo, ela quer e bota Ela quer e bota, e bota michalzinho, ela quer e bota Aí de Maria e lepo, ela quer e bota Que é traficante, ela quer e bota, é traficante É o Bandito Peca que não se apega, é o Bandito Peca que não se apega A trapa do Jó tá cheio de pepeca Bordito peca que não se apega, o Bandito peca que não se apega Propa do Free Fire, tá cheio de pepeca Propa do Mano Raro, tá cheio de pepeca Ela quer ibope, tá cheio de pepeca Radical tabaqueano, e a parada é essa Propa do Parapaz, tá cheio de pepeca Bande do PEC não se apega, é o Bande do PEC não se apega Ela quer ibope, é traficante, quer o menor que tem porte O cinturinho ignorante